Pessoal, hoje eu estou trazendo vocês para uma história. Vamos fazer vocês fazer uma viagem no tempo de ver isso aqui, nesse local que eu estou. O que aconteceu nesse local aqui? Muitas vezes vocês passam, vocês estão viajando, vocês passam na beira da estrada, vocês veem uma cruz, vocês veem uma capelinha. Muita gente às vezes não sabe por que tem aquela cruz ali. Geralmente, quando teve uma morte, um acidente, um assassinato, faleceu alguém ali naquele lugar, morreu naquele lugar. Então, hoje nós estamos numa capelinha aqui, mas a história é verídica, que aconteceu há muitos anos atrás. Olha, preconceito, antigamente era difícil, mas isso quero deixar para esse cidadão que eu trouxe aqui, que eu estou até muito honrado de estar com ele aqui, para contar essa história que aconteceu nesse local que a gente está. Que antigamente era tudo pasto, tudo mato, e hoje está quase dentro da cidade. Sabe naquela época que a mulher tinha que permanecer pura? Caso contrário, ela era expulsa de casa, ela era expulsa da sociedade, ela se sentia, ela era marginalizada. E foi assim que aconteceu esse crime bárbaro, nesse local aqui. E se transformar em capelinha, é porque as pessoas começam a fazer oração, começam a rezar ali. Uma história que a pessoa aqui da região até conhece. Então, vem comigo. Vamos conhecer também essa história. E eu estou muito feliz de estar trazendo hoje aqui uma pessoa para mostrar, para contar essa história para vocês. Esse que vai contar, passar essa história para nós. Do jeito dele contar, você vai vendo a história. O tanto que ele conta bem, ele tem muitos livros escritos, né? Então, foi uma surpresa para mim, porque quando ele foi candidato a deputado, eu votei nele. Gente, mas eu não quero falar muito mais, não. Prepare-se. Está tudo bem com vocês, né? Comigo, graças a Deus, tudo bem? Tudo ótimo? Prepare-se para conhecer essa história que nós vamos contar para vocês hoje. Porque o nosso canal, a gente vê que tem muita gente que gosta desse tipo de conteúdo também. Então, vem comigo. E quem vai nos contar essa história? Gentilmente, conversei com ele essa semana, pelo telefone. Ele nos atendeu. Então, ele vai contar essa história para nós. Gentilmente, ele aceitou e veio para cá para mostrar essa história. E antigamente, gente, conforme ele mesmo falou, ele ficou surpreso. Fazia tempo que ele não vinha aqui, ó. Para vocês terem uma ideia, a cidade está chegando aqui. Antes aqui era tudo pasto. Vamos lá bater um papo com ele e conhecer a história aqui da Noca. Noca. Por que Noca? É já, já. Nós vamos contar para vocês, gente. E faz tempo que eu queria mostrar essa história. Faz muito tempo. Porque nosso canal é assim. Mostra lugares bonitos. Mostra as coisas bonitas. E conta história também. São Luiz, está bom, meu querido? Tudo bem. Graças a Deus, né? Graças a Deus, tudo bom. Diante de mão, São Luiz, Dr. Luiz, quero agradecer muito a disponibilidade do senhor. De vir até aqui comigo. Para contar essa história para o nosso público. É um prazer. Para acompanhar a gente. É um prazer também. Estou sempre adorado. E estou tendo, quero ser útil. Até hoje, eu me ensino com o último. Quero continuar assim. Eu estava com quase anos, Sr. Doutor. Estou com oitenta e nove anos. Oitenta e nove? É. Rapaz, não parece de jeito nenhum. Não, é verdade sua. Eu falava aqui na abertura. Eu quero contar a história do senhor ainda. Mas já vou dar um spoiler aqui. O senhor foi político, o senhor é advogado, professor, foi prefeito de Paraíso, né? Por dois mandatos. Mandato tampão. Mandato tampão. Vereador, dez anos. Juiz de paz, oito anos. Eleito e reeleito. Naquele tempo era eleição. Sim. Defensor público, quatro anos e meio. Professor, trinta e dois anos. Diretor da FACIAC. Estão aí. Presidente da Liga Católica. Isso aí. Só tinha um programa de TV, né? Doctor da Rádio Difusora FM, quarenta anos. E também da... Sudoeste. 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 Há algum tempo também. Tá certo. E hoje o senhor é escritor? Não, já fui, né? Já foi. Já escrevi trinta livros. Trinta livros. Então não é rei, não. Tem um blog, né? www.luizferreira.com.br Tem vinte livros à disposição. Mas já escrevi trinta livros. Inclusive da Noca. Lamentavelmente. Dia vinte de maio de mil novecentos e trinta. Aqui é chamado Cruz da Noca. Mas na verdade é a capelinha da Noca. Então antes quando ela morreu... Aí colocaram uma cruz aqui. E o pessoal vinha fazer oração porque a Noca, ela foi vítima de preconceito ultrapassado. Entendeu? Ela foi assassinada pelo seu namorado. Hoje eu falo namorado. Antigamente eu falava amante. E ela foi levada a essa vida porque é uma história cumprida. Daqui a pouco você me perguntar. Sim. Eu vou dizer como é que começou. Essa aqui é a segunda edição? Segunda edição. Ah, mas que eu pergunto. A primeira era 500 livros, esgotou. Depois eu fiz a segunda edição. E como é que o senhor foi... Como é que o senhor concebeu essa história? Olha, pesquisando no cartório, no fórum, no processo. O ofensor dela assassinou um caso de amor possessivo. Então eu vasculhei o processo. Ele foi submetido a júri duas vezes. E desde menino sempre eu ouvia falar na Noca. Eu conversei com a irmã dela da primeira vez. Quando eu fui lá em Cássia, ela era natural de Cássia. Eu fui lá em Cássia, ainda tive a oportunidade de conversar com a irmã, uma das irmãs dela. Ela tinha três irmãos do primeiro casamento da mãe dela e três irmãos do segundo casamento da mãe dela. Então, eu fui adquirindo dados, adquirindo dados do jornal, em inglês se chamava A Época. Então, eu fiquei lendo essas reportagens e fui obtendo elementos para escrever o livro da Noca. E vale resaltar que às vezes as pessoas pensam que a gente está contando um fato fictício. Não, isso foi o que aconteceu, foi uma realidade. Realidade? Um fato verídico. Foi, infelizmente foi. Então ela é natural de Cássia. Vamos começar, ela nasceu em Cássia. Natural de Cássia. Então, o pai dela, Sr. Fortunato, é a mãe de Dona Albertina. Eram proprietários de um rural que se chamava Fazendinha. E a Loca tinha três irmãos do primeiro casamento da mãe. Aí o pai dela faleceu, ela era jovem. Ela estudou. O pai dela no Liceu Caciense, uma escola particular. Então, ela estudou, era uma pessoa de família. A mãe dela ensinou a costurar, bordar. Então, era uma pessoa muito... uma menina normal. E acontece, quando ela tinha 17, 18 anos, ela foi ser secretária de um médico, um solteirão. E esse médico a seduziu. Um jovem, vamos entrar em profundidade. Ela teve uma promessa de casamento médico, solteirão, e ele a seduziu. E ela contou para a mãe. Porque antigamente, quando uma jovem, ela se entregava, coisa de jovem, e se entregava a um homem, a um namorado, etc. Aí, ela era expulsa da casa. Então, o padrasto dela, a mãe dela já... Ela não tinha pai? Não, não tinha pai. O pai já tinha falecido. Aí, o padrasto dela, ela contou para a mãe, e a mãe contou para o segundo marido. Aí, o marido, pois não, ela tinha três irmãos. No primeiro casamento, e três irmãos no segundo casamento. Aí, o padrasto dela dizia, não, ela não pode estar em casa. Ela era expulsa de casa. Era escorraçada mesmo. É isso aí. Parecia assim, antigamente, quando tinha lepra, né? Quando tinha doença ruim. Não, não pode ficar na sociedade. Isso aí. Aquela pessoa, ela era marginalizada. Marginalizada. Falou certo. Aí, aconteceu. Ela contou para o ofensor dela. Ele disse, ah, não, tá bom. Aí, a trouxe aqui para o paraíso. E ela colocou em uma pensão. Uma senhora que tinha uma pensão para mulheres, para pessoas em comum, e mulheres que eram amigadas. Hoje fala namorado. Vai ter tempo para ir amigado. Amigado, é. Aí, esse médico, que era namorado dela, ele colocou aqui na pensão. Ele vinha todo final de semana. Isso, mais ou menos, durante um ano. Depois, ele começou a ficar bem de 15 em 15 dias. Ele pagava as despesas dela. Depois, aí, começou a não ouvir. Ela não tinha retorno. Então, naquele tempo, ela bordava, colocava as bolsinhas, assim, nas vizinhanças para vender o bordado, fazer como costureira também, para passar o tempo. Aí, como ele não vinha mais, e ela arrumou um segundo namorado ou amante, né? Ele começou a pagar as despesas dela e gostava dela, mas era muito possessivo, muito ciumento. E nisso demorou mais ou menos dois anos, né? Daí, ela chegou num ponto que ela não suportou mais o gênio dele e ela resolveu ir para Barretos. E isso, em janeiro de 1930, janeiro, fevereiro de 1933. E ele escreveu cartas para ela, dizendo para ela voltar, que ele é ciumento, mas que ela perdoasse, que voltasse. E ele prometia ser uma pessoa boa. E mandou um cheque, uma carta, de 200 mil réis. Ela veio no dia 20 de maio de 1933. Chegou aqui num trem misto da Mogiana, que é tempo que a Mogiana era. Tinha Mogiana, é. Aí, ficou numa pensão e comunicou com ele que ela tinha chegado. Aí, eles foram, ele foi, eles ficaram lá batendo um papo no quarto dela e tudo mais. E, na hora do jantar, assim, quase cinco e pouco, ele, o que ele fez? Falou para a dona da pensão, olha, eu venho para o jantar, daqui a uma hora, uma hora e meia, e preparo o jantar para nós. Aí, preparou o jantar. Aí, era quase sete horas da noite. Agora, vamos dar uma volta. Ele tinha, era caminhoneiro, era de posses, ele tinha 26 anos. E, nesse ponto, ela tinha 22. Aí, deu uma volta na cidade, e todo mundo conhecia o carro dele. Ele colocou o paletó. Todo mundo conhecia o paletó dele. Era bem usado. Ele era um professor de posses. A família dele era de posses. Então, aí, foi de uma volta. Aí, no final do passeio, no final do passeio, passaram por aqui e foram até embaixo, no córrego, até ali embaixo. Isso era meio estraiado. E voltaram, pararam onde nós estamos aqui agora. Aí, naquela conversa de muito ciumento, você ficou lá em Barretos, esse tempo todo. Você, com certeza, arrumou outra pessoa, para te fazer carinho, pagar suas contas. Afinal de contas, ele ficou em tudo. Exasperou-se e deu três tiros no peito dela. Ela dentro do carro. Dentro do carro. Dentro do carro. Aí, ele passou aquele momento, ela ensanguentada, pegou o corpo dela e colocou nessa direção, que eu estou marcando, para mais ou menos 20 metros, aqui da estrada. A estrada era estreita. A estrada sempre foi aqui. Sempre foi aqui. Mas, olha que era estreita. Não era tão larga como está agora, não. Era estreita. Pô, dentro da estrada de roça. Mas, essa estrada ia até São Tomás de Aquino. Como vai até hoje. Aí, então, ele fez o corpo dela lá e foi para casa e falou para os pais, para a mãe e para o pai. Pegou o que tinha feito. Tomou um banho. A mãe dele falou, olha, deu o dinheiro para ele. Olha, meu filho, você vai lá, pega o corpo dela, que está fora da estrada, e põe bem encostadinho na estrada. Isso era de noite, né? Já mais de nove horas da noite. Aí, e você vai, vai para a Franca, deu três contos de réis para ele, e lá você vai, fica por lá, até passar os dias, passar, ou você se representar aqui em Paraíso, para o delegado. Que todo mundo, quando ele colocou o corpo dela, e veio, colocou o corpo e seguiu. Aí, colocou o paletó. Todo mundo conhecia o paletó dele. Ah! Colocou uma encostadinha aqui na estrada e foi embora. Aconteceu que, naquela noite, os jovens aqui de Paraíso pegaram um caminhão e foram a um baile lá em Santo Maís. Quando eles foram, o corpo dela não estava aqui, não. Aí, na volta, lá para as três horas da manhã, da madrugada, eles, passando por aqui, disseram, olha, um corpo ali, olha, de mulher. Desceram do caminhão e, olha, tiraram do rosto dela o paletó. Dizam, nossa, é a Noca. E eles conheciam ela. Eles reconheceram. É a Noca. Aí, avisaram a polícia. A polícia veio e transportou o corpo lá para os cemitérios. E avisaram, era a Noca, avisaram, através de telegrama, avisaram a polícia de lá, de Hássica, e avisou a mãe dela. E ela, a mãe dela, veio, reconheceu o corpo e foi sepultada aqui em Paraíso mesmo. Muito bem. Aí, passaram mais uma semana, o ofensor dela, que não vou falar o nome, da família de Paraíso. Então, esse amigante, amigado dela, se apresentou, ele foi preso. Daí, os jornais noticiaram, olha, a Noca, ela foi assassinada pelo namorado. E houve aquela comoção na cidade. Passou o tempo, ele ficou na delegacia da polícia. Aí, ele arrumou um advogado muito bom, muito bom no sentido, assim, de ter argumentos, né? Sim. Bom, aí, ele foi condenado a 24 anos de prisão. Muito bem. Acontece, nesse meio tempo, foi colocada uma cruz aqui, aonde o corpo dela foi encontrado. Não tinha capela ainda, não. Será que é essa cruz? Essa mesma? Não era essa, não. Era de madeira. Ah, de madeira. Era de madeira. Ah, tá. Então, houve uma comoção na cidade. Mas, antes, a civil, ela era uma pessoa tão agradável, tão boazinha. E ela foi levada para esta vida. E, como eu volto a dizer, a moça que era desvirginada, era expulsa da casa. O padrasto dela a expulsou. A mãe ficou muito sentida. Os irmãos também não aceitaram essa condição de que ela ficasse em casa. E as pessoas, então, acreditando, vendo que ela foi assassinada, com três tiros, começaram a rezar a Deus e pedindo a intermediação para o católico. Deus é que a gente faz uma promessa, a gente faz uma oração para Deus. Mas, tem os nossos defensores, intercessores, pode ser homem, pode ser mulher, são pessoas que levam a gente a pedir que a alma dessa pessoa interceda a Deus. E isso aconteceu e acontece, aconteceu com ela e acontece até o dia de hoje. Bom, aí o assassino dela foi, como eu disse, ele foi condenado a 24 anos de prisão. Aí, o advogado dele é muito bom com respeito ao argumento e ele requeriu novo júri por falha falha processual. E ele foi, depois de mais de um ano, quase dois anos do falecimento dela, então, ele foi levado a 2º júri e ele foi inocentado por causa, os argumentos do advogado dizem que falha processual. e o argumento era o seguinte, ela já morreu mesmo, ele é jovem, ele é rico, ah, não, ele não pode ficar na cadeia, não. E ele foi inocentado. Mas, aí que o povo ficou mais, mais a se revoltado. O povo morta com três tiros, o amante dela ficou inocentado. Ela é injustiçada. Aí que aumentou a devoção, esse costume de vir até na cruz da noca, rezar, pedir a Deus, fazer o seu pedido a Deus por intermédio da cruz da noca. Tá bom. Acontece que, em 1943, o seu neném de Ófilo, ele era um fazendeiro, tive um problema muito grande com o Banco do Brasil, era chamado naquele tempo, assim, aconteceu que os fazendeiros tiveram muito prejuízo com o Zebu, que se chama Crise do Zebu. E ele fez um interesse muito grande, e não tinha com o que pagar, e requeriu mais prazo, e recorreu à alma da noca, que ele prometeu. Se ele fosse, se solucionasse o problema dele, ele iria construir uma capela. E construiu essa capela aqui, um metro e meio por três metros, né? É a mesma capela. Então, é aí que aumentou mais ainda essa confiança, além da cruz, na capela. E assim tem sido, nesses anos todos, as pessoas acreditaram, continuam acreditando que ela foi uma alma injustiçada, ela foi levada pra essa vida, não porque ela era libertina, vagabunda, não. Ela foi expulsa de casa. Em 1933, era assim. Hoje não. Hoje namorado, vive junto, não deu certo. As coisas mudaram, quero dizer. Então, bom, aconteceu que, em 1993, a dona Maria Nazaré, na de São Tomás de Aquino, ela liderou um movimento pra vir, que a filiana faltava chuva. Então, ela convenceu algumas outras pessoas, amigas, eram 40, 50 pessoas, de virem de São Tomás de Aquino até aqui, a pé, trazendo uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e rezando o terço pra pedir chuva, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora. E eu era locutor da Rádio Difusora e esse convite chegou lá. Aí eu falei pra minha mulher, Vanira, vamos reunir gente daqui, vamos pegar o Alcruz e vamos encontrar com eles lá na capelinha. Aqueles chegaram mais ou menos 8 horas da manhã, assim, às 2 horas da manhã, de São Tomás, vem rezando até aqui. E pela estrada, aqui, estrada rural, né? Sim. Mas que interlegava o paraíso de São Tomás. E nós viemos, nós com mais uns 50, 60 pessoas, 80, fomos, assim, rezando o terço da igreja da matriz de São Sebastião, aqui em paraíso, até aqui, chegamos ao menos nesse horário. E pedimos pro padre, lá, aqui da paróquia de São Judas, aqui pertence à paróquia de São Judas, o padre Juvenal, para rezar uma missa, assim, com a chegada dos caminheiros de Santo Tomás e dos caminheiros de paraíso. E o padre foi muito bom, arrumou um caminhão, montou o altar em cima do caminhão, e, então, foi rezado a Santa Missa, e, assim, todos os anos seguidos. Aí, trouxe uma perdição, a partir de 1993. Só, cada ano, ela saía de lá, às 2 da madrugada, nós saímos às 6 horas da manhã, chegava aqui, o padre rezava em cima de um caminhão, e, no dia 12 de outubro, o dia do Nossa Senhora Aparecida. Nós lideramos a banheira e eu, esse movimento, e, cada ano, ia mais, no final, nós chegávamos lá, saía da igreja, saía da porta da igreja, matriz, chegando aqui, mais ou menos 60, 80, 100 pessoas. A cada esquina ia chegando, mais gente, mais gente, mais gente, aqui em São Judas, chegando aqui tinha 600, 800, quase mil pessoas, e de Santo Maio sempre vindo, 80, 60, 80 pessoas. Isso até 2019. Aí teve a... Covid-19, nós falamos esses três anos. E, agora, devido a idade, eu passei, agora, esse ano passado, em 2023, passei a cruz que nós trazíamos e a direção para o Lucas. Então, ele vem, ele lidera, e a gente, por causa da idade, não dá mais, né? A banheira, nem eu. Mas, toda a sua tradição, e até o dia de hoje. De 1993 até 2019, a banheira e eu liderávamos, fazíamos convite, ó, pessoal, vamos lá, vamos rezar na Cruz da Noca, na Capelinha da Noca, o pessoal de São Tomás vem e vem, nós temos, vamos encontrar. Aí, eu passei para o Lucas. Então, quando a Covid-19, aí ele passou três anos sem... Passou três anos sem viver. Agora, no ano passado, 2023, o Lucas veio com a turma... Fez a parte que... Continua tendo... E esse ano vai acontecer novamente. É isso aí. Rapaz, que história. Só para ressaltar aqui, você falou a alma santa. Então, o povo considera hoje como uma santa. Como uma santa. Uma santa. O que faz é, por intercessão de Deus, faz milagres. Faz milagres. É explicando melhor. Quem faz milagre é Deus. É Deus. Por intercessão. É uma medianura. Como se fosse uma advogada. Sim. Como se fosse uma alma boa, que encontrou... A luz. A luz de Deus, o perdão de Deus. Sim. Porque, olha, imagina, conversando com o namorado, ele dá três tiros. Ele tinha um caminhão, e tinha um abelé, né? E por que que ela chamava Noca? Ah, isso é uma bela pergunta. Acontece, ela era... Do primeiro casamento, ela era a mais nova. Então, a avó dela chamava Neninoca. Nossa, Neninoca. De Neninoca... Aí, como é que você se chama bem? Noca. Ela era criança... Aí, por que a gente continuou sendo Noca e até o dia de hoje? O nome dela era Isbela. Ah, não era Isabela, não. Isbela. Isbela. Isbela Alves da Silva. Nascida no dia 3 de março de 1911. A gente teve a assassinada falecida no dia 20 de maio de 1933. E o que entregou, vale resaltar aqui, o que entregou, então, a pessoa que cometeu o assassinato foi o politó dele. É, ele... Para provar que nada é perfeito, né? Mas ele sabia. Ele sabia. Mesmo sem o politó, como ele passeava à noite com ela, ele trabalhava, era trabalhador. É. E quando ele não estava viajando, ele passeava com ela na praça, assim, na rua da cidade, vinha aqui embaixo, voltava. Mas esse dia ele extravasou no ciúme. Deu três tiros nela. E pelo que tinha acontecido com ela, ele não confiava, né? O que tinha se passado com a... Bom, vem cá. Ela foi levada para essa... Sim. O ponto principal é o seguinte. Ela não era uma mulher, assim, campeira, vagabunda com o instinto, não. Ela foi levada. Isso... E ela tinha bons costumes, ela sabia bordar, ela se ocupava, não ficava na bebedeira, não. Era uma pessoa muito, assim... De família, né? Uma pessoa de família. Familiar. De família. Ela estudou no liceu, eu já te falei, liceu Cassiense, quer dizer, era pago. No liceu. Era como se fosse um grupo escolar pago por professor, os quais pagavam para os filhos estudarem. Esse médico que foi o primeiro lá que defraudou ela, era daqui? Não, era de Cassia, e era solteirão, desvirginou outras moças também, infelizmente. É, né? Ah, tá. Então não foi só ela, não. Não, foi só ela, não. Segundo, a irmã dela me contou. Eu estive lá em Cassia, conversei com a irmã dela, é bem velhinha, mas boa cabeça me falou. E sabe, conforme nós falávamos, olha, os atiramentos estão chegando. Antigamente, isso aqui, conforme diz o doutor Luiz, isso aqui era só pasta, igual aqui ou mais longe. O senhor teve a surpresa quando a gente chegou. Muito grande, porque aqui era uma estrada modesta, agora larga. Eu tenho a impressão que ela vai até no condomínio Cachoeira, segundo o prefeito, ela vai asfaltar. Asfaltar. Então, para mim, uma surpresa agradável, muito boa. Agora, essa árvore, essa mangueira, eu plantei. Ah, foi serpante também. Era para fazer uma sombrinha. Agora, isso aqui, precisa ir fazer um buraco, uma cavadeira, via prefeitura, e alguém pegar um buraco fora, pôr e tampar com todo o respeito. Os livros do senhor é tudo relacionado a fatos verídicos aqui da cidade, da região, do município? Da cidade, pessoas da cidade. Por exemplo, a Mariana Marques, a Noca, Pratápolis, Três Fontes, Wardinha e Paraíso. A Noca e também a Mariana Marques, que era também uma pessoa aqui de Paraíso. Ela foi entrevada. É outra história. Nós vamos contar ela, se o senhor permitir. Outro dia, a gente conta da Mariana. Pode. Você sabe o local que ela nasceu lá em Tapir? Não. Exatamente. Tapir, eu não sei. Não, eu não sei. Tapir era uma estação da Mariana. Eu sei que é natural de Tapir. E vale exaltar também que é bandeira o brasão aqui de Paraíso. Isso nós vamos contar, mas já vou dar um spoiler. O senhor criou, né? Sou autor do bandeiro do brasão e do cognome. Eu liderei. Cognome São Sebastião do Paraíso, cidade dos IPs. Ah, então se... Tem história também. Ai, que coisa. Gente, olha, hoje nós estamos com a... Como se diz na linguagem popular, uma fera aqui da... do conhecimento aqui, um paraisense. Cidadão paraisense aqui que sabe tudo. Pessoal, então olha. O asfalto que vai para São Tomás agora é lá, pessoal. Passa lá. Antigamente a estrada era aqui. O asfalto agora é lá, do outro lado, lá. Agora é lá. É lá para São Tomás. E aqui também. Aqui continua sendo. São Tomás, para Cássia, para Petitinho. Tem estrada aqui também. Agora, tem outra história aqui de Paraíso. No dia 22 de maio, esse ano já foi, tem uma caminhada daqui para Cássia. você sabe que Cássia tem o santuário, o maior santuário do mundo em louvor, a Santa Rita de Cássia. Tem aqui, não tem um senhor, ele é dono do supermercado na Avenida Brasil, e ele é que lidera esse movimento. Ah, é, é. Acho que é interessante. Inclusive, de Itamogi, no dia, veio mais de 20 pessoas. É, né? Saiu daqui. Então, saiu daqui. Eles vieram onde? E daqui foram de a pé. E passaram por aqui, ó. E foram de a pé daqui. É. Na caminhada. Ele dá uns 40 quilômetros. Ah, dá. Ou mais, hein? Acho que mais. Acho que mais. Esse acabamento aqui, quem que fez? Você sabe, senhor? A Ruth, que pode falar melhor do que eu. É, Ruth? Ruth, sim. Ruth, sim. Ela é daqui de São Sebastião. Ela é na rua. Ela é presidente do Esse ou Esse Crianças. e ela tem muita história. Ela é uma pessoa, assim, extraordinária. Faz um trabalho muito bonito na frente do SOS. Criança. Ela, o escritório, a sede é na esquina entre a rua Pimenta de Pádua, você que não é daqui, a rua Pimenta de Pádua, rua Tenente José Joaquim. Ela também sabe. Essas benfeitorias foi ela que fez? Nem tudo, né? Algumas, né? Algumas, né? Eu acredito que aqui, igual o senhor falou, foi feita a igrejinha e depois as pessoas... A igrejinha que ele fez é o Nenete Off. O Nenete Off, né? Foi feita a igrejinha. Aí depois as pessoas foram vendo, foram... É, foi... Ao longo dos anos, né? São noventa e um anos, né? Que foi a primeira capelinha, né? Não, a capelinha nas 143. Pra cá, aí foi... Só, assim, dando uma reforma, mas não tirando o tamanho dela, né? E melhoraram. Eu vi que já melhoraram. Não era assim. Era... Aparecia de tijolo. Agora, já era um... Um realce, né? Cada um faz uma coisa. Como é que foi essa ideia de contar as histórias? Olha, meu pai era professor. Benedito Ferreira Galafior teve que ir em ginásio na escola estadual Benedito Ferreira Galafior. Então, meu pai foi professor. Meu pai foi um idealista. Meu pai foi contabilista número um de paraíso. Não é porque era meu pai não, mas... Como professor, extraordinário. Então, amante de paraíso e o meu avô Antônio Ananias Alves Ferreira e o meu pai e o meu filho e o meu filho e as minhas senhoras. Estou em casa falava que são de paraíso e tudo e foi um desejo de falar de paraíso. E a minha professora Maria Soares de Paula Janão Baropinhas do Nando grande professora então foi formando a minha personalidade. Você entendeu? O ginásio paraíso e os irmãos dançalistas grandes professores também então eu gosto nasceu e formou em mim esse dom que Deus me deu absorver os ensinamentos em casa e transplantá-los para os livros para ficar para a posteridade porque a gente morre. É isso. Tornar eterno, né? Como é que é se tornar eterno? Eternizar. E a igrejinha fica aberta, né, doutor? Fica aberta. As pessoas vem cá e faz suas orações e tudo e encosta e o pessoal respeita. Isso é muito bonito. E eles também, pessoal, conforme vocês estão vendo, eles vão trazendo imagens de santos e colocando aqui, ó. E essa capelinha ela é tombada pelo patrimônio histórico. Ah! Então a cidade pode crescer de que forma for já vai sair daqui. Não pode. Não pode. Não pode mexer. Tem que ser desse mesmo tamanho e isso aqui tem que ser conservado. Ela foi construída em 1943. Eu faço um apelo já que nós estamos aqui. Sim, sim. Faço um apelo às pessoas caridosas e respeitosas católicas que façam aqui ao lado façam um buraco de deposito. Eu já fiz isso uma vez. Ah, você já fez isso? Eu fiz. Então, há um buraco coloca essas imagens respeitosamente e tampa. Pronto. Porque agora ajudou demais. Há vez que eu enterrei aqui fora e fiz um buraco mandei alguém fazer e paguei fez um buraco enterrou tampou pronto. É uma 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 finalização respeitosa de imagens quebradas. Porque restaurar hoje em dia ninguém restaura é mais fácil comprar. Comprar. É, fica mais barato. e o povo tem essa crença de não jogar fora de uma maneira respeitosa. Você falou respeitando a imagem e o que ela representa. A imagem representa uma imagem como se fosse um retrato do seu pai. Você não joga no lixo? não. Você quando está estragado você dá uma finalização respeitosa do retrato do seu pai. Assim são as imagens. Nós não adoramos imagens. Nós veneramos respeitamos como se fosse uma fotografia. pessoal eu estou muito grato ao doutor Luiz Ferreira Carafiola porque todo lugar que a gente vai em Paraíso você encontra o nome Carafiola tem rua tem faculdade tem o maior de coisa com o nome Carafiola então eu estou feliz pela disponibilidade eu vou falar aqui na linguagem nossa mesmo um sujeito bom igual esse aqui que se dispôs a vir aqui contar essa história um das personalidades eu acredito que é uma das maiores hoje de Paraíso da história viva não é? porque todo lugar que você vai conforme falei tem um pouco tem um coisa e tal Carafiola então é o que eu estou falando é um prazer enorme estou feliz mesmo estar aqui com o senhor hoje contando essa história essa disponibilidade essa disposição parece um jovem aí de quarenta e poucos anos muito obrigado obrigado pela disponibilidade obrigado pelo carinho obrigado por ter vindo aqui contar essa história para a gente aqui muito obrigado meu querido e a vocês de qualquer lugar do mundo que passeou comigo conforme eu falei gente é no início é histórias lenda mas aqui não aqui é fato verídico fato verídico conforme vocês acompanham aqui na história o livro eu vou mostrar para vocês mostrei para vocês aí né durante partes do livro fotos que foram resgatadas e retratadas por ele aqui para levar até vocês falou mas teu canal mostra coisa de nós contamos histórias e uma história dessa gente eu acredito que você gostou acredito tem alguns haters aí que vai descer a lenha falar mas falou disso gente mas para quem gosta de história e ver um fato verídico desse como essa moça essa menina foi injustiçada o que foi feito com ela aqui é um fato que tem que tornar mais público ainda do que já é agradeço mais uma vez doutor Luiz Ferreira que é a final aqui toda o pessoal envolvido nessas histórias aí e vocês que acompanham o nosso canal fiquem com Deus gente e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau 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 tchau